Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito pra bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Dia de brigar por três pontos é a luta pra subir da tabela. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villani. O que a gente pode esperar é muita dedicação dos jogadores em campo. Jogando fora de casa, tá na tela. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A pinta ao árbitro, começa o jogo. Vamos terça. Bora, Villani. Atenção, o ataque pode ser bom. Que chance pra fazer! Defendeu, corta fechada na cara do gol. Que defesa! Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Toca curtinho por ali mesmo, segue o jogo. A bola não entra, veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força e facilitou a vida do goleirão. Eles desperdiçam a posse. Vai conduzindo a bola. Atenção, pra fazer e desempatar. E pegou, tem sobra! Bate na marcação. Pegou, atenção, tem remote! Escanteio marcado, vem a cobrança. Bateu, escanteio curto. Intercepta o passe na hora H. Chega atrasado de carrinho e pega só o jogador. Falta dura, pode sair o vermelho. E tem cartão vermelho. O jogo era pegado lá e cá. E a partir de agora, Caio. A expulsão muda tudo pra mim, Vilani. O adversário vai tomar iniciativa na partida. E vai tentar achar o gol da vitória. Atenção, vem a alteração. Desarma, mata o ataque. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Tem pressão. Não pode perder aí. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Intercepta a bola no ataque. Bola pra fora. Arredeço. Pressionou bem e cortou. Se precisar, dá pra tocar. O ataque era bom. Eles perdem a posse. É pra desempatar. Atenção. Salva, tira, dá ali pra matar a jogada. Bem, consegue o desarme. Vai puxando o ataque. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. aqui. Retal a posse da bola. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. Dá pra aproveitar esse escanteio. Chance boa pra desempatar. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bateu curto por ali mesmo. Corta da ponta pra dentro. Arrisca. Manter a bola. Usa o corpo. Voa o goleiro pra fazer a defesa. Cobrou, manda na área. Afasta, arrepia o escanteio. O árbitro apita, falta. Pesada. Pesada. Será que vem cartão? Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Tudo pronto. Bola em jogo pra você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Por cima, atenção, vem perigo. Não vale mais nada. Impedimento marcado por afobação, Caioba. Foi sim, Vilani. Precisava ter segurado um pouquinho a corrida. Vai descendo pro ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Tô de olho. Cortou, da ponta pro meio. Olha só a batida. Olha só o desempate. Gol! Na raça. Com 10 em campo pra abrir o placar do jogo. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. Gol! 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 Eu confirmo o placar 1 a 0. Gol! 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 Bola em profundidade. Gol! Gol! Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é a tabi de O'Game. Chute bloqueado. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Gol! 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 Galera. Bola batida direto. Gol! Gol! Miga! Sua louca! O jogo está empatado. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance que o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. O FIFA em forma, a bola volta a rolar e o Pacara é de um a um. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. Cruzou, quem é que chega? Afasta a zaga, tira dali. Dá para sair no contra-ataque. A defesa aparece e acaba com a festa. Se levantar a cabeça dá para tocar. Vai descendo com a bola. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para pão. Dá um toque sobre o travessão, é escanteio. Atenção, jogo parado, vai mudar. Comprou na área. Arrepia, atira dali. Para o gol direto, para fora do gol. Mandou bonito de voleio, quase fez um golaço. Isso me lembrou o Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Ajeitou. Vai descendo com o gol direto. Se levantar o gol direto. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Impedido. quando foi por pouco a torcida acredita até o final vai apoiar quer a vitória eles estão empurrando o time pra frente vilani e torcedor é isso aí eles querem sempre a vitória sobe a placa três minutos mais o que passe foi esse para tudo que eu quero descer bola sem direção é só lateral apita o árbitro final do tempo regulamentar tudo igual por aqui e aí